Meu Deus, tanta louça que o fogo nem lava. Luísa? Oi, patroa, bom dia. Ah, que bom que a senhora tá aí. Que a senhora disse que tinha um presente, não foi? Que ela dá para os meus filhos. Que disse que era para eu vir trabalhar antes, mas não deu. Tô aqui hoje. Não, assim, como você não veio, não deu para eu comprar. Ah, não deu não? Não deu não, mas tem aqui uma caixa do presente da minha filha que dá para você levar, dá para aproveitar, tá bom? Não deu dessa vez, não. Tá boa, isso não se faz, tá? Isso não se faz. Não é porque eu trabalho de doméstica nessa casa que a senhora tem que diminuir eu. Se a senhora não podia dar um presente, a senhora não tinha me prometido. A senhora disse que ia dar. Mas aí, queria mesmo era que eu viesse trabalhar, porque se a senhora quisesse dar um presente com meus filhos, a senhora tinha me dado um outro mesmo. Aí não, a senhora ia me dar esse aqui. Para que eu caio uma caixa de boneca? Me diga. Menina, isso serve. Quem não tem cão, caça com gato. Isso é que serve para o lixo. E eu não preciso de isso aqui, não. Pede isso aqui e a senhora faça um bom aproveito. Sabe? Porque meus filhos não precisam de caixa de papelão, não. Porque eles têm uma mãe que trabalha e dão o presente que eles querem, tá? Agora, isso não se faz. Isso é muito é feio para quem tem dinheiro, prometer que vai dar as coisas e dar uma caixa vazia. Se eu fosse a senhora, eu tinha muita vergonha. Agora, deixa eu cuidar dos meus serviços. Tchau.